E aí negona, é puta fila a brigadeira mãe Esse Gaguinho tá estourado bebê Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei as top, a turma toda tá aqui Ele é mal acabado, mas tem casa e tem um som Da cama, da cana, achando linda, achando bom A festa tava bombando, todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo, bateu um desespero A casa é minha, o som som é meu Se eu não pegar, mulher, todo mundo se fudeu as bebidas O Frizz é meu, combinado não sai, caca, caca, fora Quem manda aqui a casa é minha, o som é meu Se eu não pegar, mulher, todo mundo se fudeu as bebidas O Frizz é meu, combinado não sai, caca, caca, fora Quem manda aqui sou eu Olha que delícia, novinha Esse Gaguinho tá demais, hein mamãe E fantasma na brigadeira, bebê Hoje a festa é na casa do Gaguinho Só convidei as top, a turma toda tá aqui Ele é mal acabado, mas tem casa e tem um som Da cama, da cana, achando linda, achando bom A festa tava bombando, todo mundo se pegando E o Gaguinho chupando o dedo, bateu um desespero A casa é minha, o som som é meu Se eu não pegar, mulher, todo mundo se fudeu as bebidas O Frizz é meu, combinado não sai, caca, caca, fora Quem manda aqui a casa é minha, o som é meu Se eu não pegar, mulher, todo mundo se fudeu as bebidas O Frizz é meu, combinado não sai, caca, caca, fora A casa é minha, o som é meu Se eu não pegar, mulher, todo mundo se fudeu as bebidas O Frizz é meu, combinado não sai, caca, caca, fora Quem manda aqui sou eu Vixe na minha, esse gaguinho tá louco, hein parceiro Pode ter cabeça Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí